oi pessoal chegamos aqui no nosso destino de pescaria que já acompanha o canal e já conhece o local na fazenda nossa amiguzarias agora vamos colocar a zisca na vara aí arremessar ver se não pega um peixe hoje não é possível que não sai um trairão ou um tucunaré aí galera vamos ficar na esperança aí que vai sair né não ué tem que sair isso não é possível agora vamos lá arremessar e ver o que que vai dar hoje acompanha aí precisar um frito eu vou pegar o peixe calma rima tá na pedra lá ó bora ver o que que é trairão né trairinha trairãozinho levou para a pedra ele passou para cima da pedra ela tá pegado vó lá ver o peixe olha lá ver o peixe olha lá ver o peixe arremessar e fica escapado Ele passou no fim da pele, eu acho que ele escapou. Ele era aquele paciente no fim da pele, olha lá. Você tem que ter uma caída? Eu acho que é. Aí pai, saiu? Nem não, olha. Vamos ver o que é. Ó, tucunaré, rapaz. Rapaz, agiu uma árvore. Olha aí. Tucunazinho. É galera, tucuna do... Vai até sair, olha. Pegou o bicho aí, ué. Pela na boca dele. Cuidado, mano. Calma. Aí, ó. Não sei nem se tirar a azar. Não sei, segura. Vai testar. Aí, galera. Tucunaré do Caeteté, saiu. Tocunaré do Caeteté, saiu. Tocunaré do Caeteté, saiu. Falei que top. Show. Não precisa mijumar já. Tamo aí. Abra pescaria aí. Tocunaré do Caeteté, saiu. Tocunaré do Caeteté. Vai soltar ainda? O peixe quer soltar ou quer fritar? Hum. Aí, galera, ó. Quero oferecer esse peixe aqui pra uma vinguizaria. Sempre autoriza a gente acessar aqui, ó. Tá fazendo essas pescarias. A gente tá tendo prazer de capturar esses monstros aqui, ó. Acompanha aí. Esse aqui eu acho que nós vamos reservar ele pra nós fazer um frito aí mais tarde, hein. Ali embaixo. Acompanhando o vídeo aí. O que o cara não faz pra salvar uma isca, hein? Ah, gente. Tem o facão aí, tem tiro? Tem não. Tem o facão aí, tem que matar. Tem o facão aí, tem que matar. É. Eu não prestei muito muito. Passar essa garganta, que eu não sei o que consigo. Consegue salvar essa isca. É. Tá ik number, pessoal! Vou indo proseok. Foi muito, pessoal, cara! Vamos fazer apenasia. Tem? Para baixo. É então? Eita que faço pra conhecer só que se for cachazTime aqui. Nd Se pra você olhar. É. 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 ó parece que tu cortou a gaia o tá na outra bichinho rapaz salvando a isca dele meu amigo vandinho acaba de pegar um peixe galera cadê vandinho ah acredito que tu pegou uma parkour rapaz mas tu é bom mesmo é bruta a piranha a piranha ta comendo ela é não é o bicho da esquina não é não piranha a piranha mordeu ela ah é mime baixa aí cara rapaz foi ligeiro ó ligeiro demais de falar ai rapaz você viu que foi só o tempo da testa de chamada rapaz é que põe ela lá pra nós e terá o frito onde é que tá o tacão rini né tá agora eu tiro isso aqui calma peraí caralho traíra tá bem que que é que que é e aí 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 Ué! Chegou! Caralho! Uuuuh! O Zé, o Jatoarana! Jatoarana? É! Nossa, ele que desenganchou! Rapaz! Ele que desenganchou a área! Muito adrenalina, velho, tá doido! Olha a galera, se pacou! Ué! Chegou! Chegou! Tira o bicho pra fora! Traerão, bicho! Vai ver? Moleque! Isso aí, galera! Aí já é o Vandito, seu troféu! Olha a soltura do monstro aí, Vandito! Vandito! Nossa, é aqui, ó! Vanditozão aí! Aí, ó! Entregando o carnal aí, fazendo a pescaria mais nozinha que hoje, galera! Pegando o peixe! Solta o peixe! Vambora! Oi! O Exército 2 tá chegando aí! Mente aí logo! Hã? Mente aí logo! Aí, ó! Caça aí! Hum! O Bicuda levou a minha garaté, vixi! Hã? Esse arrebento eu fui aí, eu fui lá no... Ai, velho! Cadê a água de vocês, cara? O Bicuda dá uns 500 centímetros, ó! Ai, Deus! É, mano! O peixe era aquele! Retoarana, o teu! Hã? O cara já é Retoarana! Ô, senhor! Rancou a garaté! Fica burrada, ó! Abriu! Não, quero ver a mentira aqui! Só pegou a nele logo! E eu tô com o Nareca! Hã? Pegou! Pegou! Hum! Rapaz! Olha! Para de graça, mano! Tô te falando, rapaz! Vem, tá! Não, tava doente! Isso aí tava doente! Olha aí! E não! Ficou o índio que deu pra ele! Moço! Para de graça! Tava doente isso aí, mano! Que isso! Que isso! É isso aí, galera! Agora nós vamos fazer um frito aqui agora! Já acompanhando aí! Repare! Quem vai levar o peixe? Rancou minha bichinha, moço! A orelhinha aí abriu, ó! Sei lá! É isso aí! É isso daqui da pia aberta! Ele deixou ela brincando! Tá! E aí ela pulou fora! Tá, 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 tá! Positivo! De jeito! Arranca essa... As garras dentro! A gente pode cortar aí pro biguique, né? Vem, pessoal! O Jumar já cortando aí o... O peixe! Eu já fiz um fogãozinho improvisado aqui, ó! Cortar a madeira aí! Só pecar fogo! Vem que a madeira aqui tá muito difícil, mano! Vem que longe! Vai aí! Vem que longe! Vai aí! Vem que longe! Fogo! 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 É! Uma taxada de peixe, hein? Prato pronto! Bora lá! Passar na gordura agora! Fogo! 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 Aí galera, o fogo já tá... Pronto! Vamos a agentar uma posição da panela aqui! Eu já coloquei o óleo... Já tá no jeito! Agora eu vou temperar o peixe aqui já... Fogo! Vou levar ao fogo! Bora, dá limãozinho! Valendo limãozinho aqui... para o peixe vou jogar um pouquinho de arisco pronto, já está no jeito para nadar no soja vou jogar o galfo aqui, que eu não quero me queimar de novo vou jogar o-o vamos jogar o de novo vamos jogar no lento quero jogar quero jogar Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aqui. Temos um pouco fechamento, porque eu vou dar um pouco mais. tá tudo Chegou? Chegou Filme lá, filme lá Quanto é isso o peixinho tá fritando aqui Vai lá Filme lá Olha o Jumazão aí Aí tá o pulo Eita Briga bonita Eita Pegou a vixana mesmo, hein Valeu, garotinho Ó, quanto é isso o pires tá aqui O cara pegou pra jatoarana Você falou que ia fazer o que pires com a jatoarana? Fico frito Mas agora não Tá com o peixe cortado aqui, ué Não, você falou que ia fazer um negócio aí Outro negócio aí Ah, o sashimi Vamos fazer, ué O sashimi Quer comer? Próximo vídeo Próximo vídeo É o cachorro Mas a gente vai tirar o cachorro É o cachorro Ah, esse que deu vaninho Ninho Abram e trouxe a ir Uma tela E armamento em casa Por que vinha lá A gente acha que o cachorro tem a pegar Quando não énone a tecnologia Força que nem mora qualquer coisa Entendeu? Cadê o saco? o peixe já temperado aí galera enquanto fritar o peixe ali ó já matou uma jato arana tamanho da bicho fruta Vamos lá. 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 queimosos, os cursos da hora, os alto-falantes, os microfones, vou apertar para você estar em uso, né? é pegou será? pegou, está seguindo Gilmar, pega mais um peixe o que é Gilmar? trairão trairão? trairãozinho olha, aaaah, trocudinho, vem cá aí é bruto aaaah, frangozão aí galera, soltar aqui o trairãozinho, para ficar bonito beijo bruto agora já saímos aqui do, do acampamento, arrumamos tudo aqui, vamos fazer o frito, e agora já estamos mexendo em outro pesqueiro, vocês fiquem ligadinho no próximo vídeo aí, vai ser pancada bruto, confere aí e 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 aí